Enfermagem, colégios classe A, fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizã, há trinta anos pedalando com você na estrada. Rondonoticias ponto com ponto BR, a informação mais confiável. IDFM ponto rádio ponto BR, o portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido, está no ar, a voz do povo, com a imagem da chave. Olá Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde, tem início deste momento, a edição de hoje do programa, a voz do povo em rede estadual. Portanto, a partir deste momento, até as treze horas, certamente você vai ficar por dentro do debate qualificado e, claro, da informação precisa. O programa de hoje, a presença do ex-deputado federal, ex-secretário de agricultura do estado, Luiz Cláudio Pereira, atualmente, ele é o secretário de agricultura do município Porto Velho. Vem a voz do povo, falar ainda sobre restos de projetos que ficaram aí, ele na condição de deputado federal. Vamos falar da agricultura do município Porto Velho e, no geral, bater um papo sobre política de uma forma em geral. Se você não é seu ouvinte, ligado na voz do povo, mande mensagem pra nós, nove, nove, três, dezessete, vinte e sete, quinze, o WhatsApp aqui da voz do povo. Bom, feitas essas considerações, já registrando aqui, a presença da doutora Juscelia Costa, o Edmar Alves, Manuel Serra, já ligado na voz do povo aqui, professora Lucideide Feitosa, Ana Duarte, João Marcos Machado, é a Tiane Maria e a Terezinha Leão, doutor Carlos Paraguaçu, já ligado aqui conosco, e uma série de outros ouvintes, nesse momento, internautas aqui, também participando do programa. Quero registrar também a presença da Dulci Melgar e outros internautas que, nesse momento, já estão conosco aqui. Quero saudar, então, vamos à entrevista com o Luiz Cláudio Pereira, ex-deputado federal, atual secretário de Agricultura de Porto Velho. Vamos lá, então. A voz do povo, entrevista. Quero saudar, em nome de sua excelência, seu ouvinte da voz do povo, os internautas também, a presença do Luiz Cláudio Pereira, ex-deputado federal, atual secretário de Agricultura do município de Porto Velho. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo a voz do povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar, boa tarde a toda a sua equipe aqui da Rádio Caiari, e boa tarde a todos os ouvintes, né, do seu programa. Internautas também. Internautas que, na verdade, aonde eu passo, aonde eu escuto o Arimar. Seu programa realmente está à altura do que o povo espera de um comunicador atualizado e um debate qualificado, como você sempre fala. É um prazer estar aqui contigo. Como é que está a vida, deputado? Ex-deputado, tal secretário, está tudo bem, está tudo tranquilo, como o senhor tem passado? Olha, eu sou um homem, graças a Deus, em primeiro lugar, né, eu sempre, é, cheio de esperanças, né, e de dias melhores, Arimar, mesmo que a situação não está boa no país, né, já entrou em recessão de novo, é, infelizmente, né, mas assim, a gente tem que pensar sempre que amanhã é melhor pra todos, a gente tem que fazer a nossa parte agora, hoje, né, então, graças a Deus, estamos aí agora numa nova missão, né, uma missão do secretário municipal de agricultura em Porto Velho, encarei, recebi o convite, prefeito Hildo Chaves e já tô trabalhando, já comecei a trabalhar. Muito bem, deputado, o senhor, com o tratado de secretário, deputado, secretário, que é o atual, eu acompanhei o trabalho que o senhor prestou em Brasília, um trabalho de boa, de boa cepa, as pessoas receberam bem, eu tenho testemunho algumas obras que foram feitas a partir da sua intervenção no plano federal, não obstante, o senhor não foi eleito, a população é ingrata com o senhor Luiz Cláudio? Bom, cada eleição é um momento diferente, né, Irma? Se fosse a análise por trabalho, por recursos que eu trouxe pra Rondônia, eu teria sido um dos mais votados, né, e também não tive nenhum problema que desabonha a minha conduta, eu não envergonhei ninguém, né? Agora, o que eu não sei fazer é mentira, né, fake news, eu não sei fazer. Agora, posso prestar conta do que eu fiz nesse estado, né, de maneira que é recessão, eu peguei, eu entrei no mandato, Irma, na época da ex-presidente Dilma, nós estávamos numa recessão econômica, tá igual hoje já, né, o número desempregados, 15 milhões e também o Brasil entrando já em recessão econômica, essa é a realidade, nós nem tentamos esconder. E mesmo assim, eu me destaquei, Irma, entre os parlamentares que mais destinou recursos para os municípios, para o estado de Rondônia. Então, é uma qualidade que eu tenho, graças a Deus, eu sei da importância de você ajudar um município, de você atender a saúde, as obras de infraestrutura que estavam paralisadas e muitas nesse estado, então eu posso dizer com muita tranquilidade, eu como parlamentar, no meu mandato, eu consegui ajudar a trazer mais de 300 milhões de reais para o estado. Muito bem, e eu e toda a sociedade, certamente, precisamos saber onde estão esses recursos, como é que o ouvinte da capital, o ouvinte do interior, o internauta ligado na voz do povo nesse momento, pode identificar, olha, esta praça, este evento aqui, esta situação, aquela obra, é com as digitais do Luiz Cláudio Pereira, como deputado federal. Me dê exemplos desse recurso, onde é que está? Olha, eu posso começar do Comissu, que está mais distante de a gente. Vamos por lá, então. Tá? Vilhena, por exemplo. Vilhena, eu mandei máquinas agrícolas, que estão lá trabalhando, reto, escavadeira, para a Secretaria da Agricultura, foi 500 mil para a saúde, foi gasto, foi para comprar medicamentos e ter mais 500 mil ainda agora para gastar esse ano, mais um milhão e 300 para fazer obra de saneamento no município de Vilhena. Colorado do Oeste, um milhão para asfalto, dinheiro para saúde, assim, se eu for citar aqui todos os municípios, eu acho que... Você está falando de verba liberada, né? Liberada. 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 Liquidada. Na conta, liquidada. É, liquidada. Cerejeira, um milhão para asfalto e recursos para saúde, eu entreguei lá, por exemplo, micro-ônibus, tablet para todos os agentes de saúde em Cerejeiras, dinheiro para saúde em Cabixi, em Pimeteiras, é, todo o Cone Sul, Chupinguaia e vai vindo. Pimenta Bueno, por exemplo, uma obra que todo mundo está agradecendo em Pimenta Bueno, que é a iluminação da BR-364 dentro do perímetro urbano de Pimenta Bueno. E toda a travessia urbana, são mais de 2 milhões e meio, recursos do deputado fiscal, está lá, inauguramos, está funcionando. A mesma coisa em Cacual, estão fazendo toda a travessia urbana, agora parou devido ao período da seca. A região da Zona da Mata, Arimar, a Zona da Mata foi muitos recursos, Rolim de Moura, Alta Floresta, todos receberam, teve município lá que recebeu 10 milhões, deputado Luiz Cláudio, liquidado, obra para todo lado, né? Por exemplo, Alta Floresta, estão fazendo agora o portal da cidade, estão fazendo o, a sinalização desde o aeroporto de Cacual, vai até o Porto Rolim de Moura, que é um ponto turístico no município de Alta Floresta. De Paraná, um milhão e meio para a saúde, recurso para construção também, enfim, chegando até Porto Velho. Vamos falar de Porto Velho, então? Porto Velho, eu acho que eu fui o campeão de recursos. Por exemplo? Eu vou te dar um exemplo claro e aqui eu quero agradecer ao prefeito Hilton Chaves, que ele é muito justo de dar nome de quem realmente ajudou trazer os recursos para esses viadutos. Não é de agora, todas as entrevistas que o prefeito Hilton Chaves fala, ele diz, esses recursos dos viadutos de Porto Velho não é da prefeitura nem do estado, é do governo federal. Mas se não fosse o deputado Luiz Cláudio, e cita também o nome do senador Cassol e com justiça, porque o Luiz Cláudio é do PR, que agora virou PL, e o ministro do transporte é do partido dele. Então, nós conseguimos, Arimar, colocar essas obras de Porto Velho nas 100 obras prioritárias do Brasil, que não foi fácil, para não faltar recursos e nunca faltou recursos. Todos os empecilhos, as dificuldades que tiveram, nós conseguimos resolver. Primeiro a questão técnica de projeto, depois o consórcio que ali abandonou, e foi tudo isso para ser resolvido. Então, nunca faltou recurso, está aí concluindo essas obras, a Prudente de Moraes já está em finalmente, só falta um trecho ali da Jato Arana, que o estado, na época do governo anterior, disse que ia fazer e não fez, agora devolveu a aula para o DENIT fazer. Então, esses viadutos hoje, está ajudando muito, você sabe disso? Aqui na Zona Sul, se não fosse esses viadutos, hoje a gente teria um problema horrível de congestionamento de veículos, então facilitou muito a vida de todas as pessoas, tanto do centro da cidade que vai para a Zona Sul. É uma obra que custou, Arriba, no final, mais de 100 milhões de reais. Eu, você sabe que quem teve essa ideia desses viadutos, ainda foi na época do Roberto Sobrinho, brilhante ideia. O único problema que ele teve foi que ele, a prefeitura, quis executar. E aí passou depois o Nazif, não fez mais nada e devolveram para o DENIT. Foi na minha época de deputado federal, aí eu entrei e entrei para valer. Você conhece ali a ponta do Abunã, a ponte que vai lá para a extrema, aquela ponte lá do Rio Madeira. Nunca faltou recurso a animar para aquela ponte, a ponte está terminando agora, está concluindo a conclusão da ponte, que é muito importante para esse deslocamento até o Acre e quem sabe até o Peru, né? Que é a nossa saída por Pacífico. Todas as BRs federais, nós destinamos para todas as BRs federais 90 milhões. O dinheiro entrou na conta e foi gasto para o DENIT. O ano passado, uma ação minha, aí eu quero também ser justo que todos os parlamentares assinaram esse recurso. Nós colocamos 150 milhões para comprar máquina na Secretaria de Estado da Agricultura. Esse dinheiro foi comprado máquina, todo tipo de máquina, todas as prefeituras têm recebido recurso. Então, são muitas obras importantes. Era uma época difícil, época de recessão econômica, época de muitos problemas políticos e a gente conseguiu trabalhar e trazer recurso para o nosso estado. São 12 horas e 13 minutos, quero registrar nesse momento aqui. O Edmar Alves, está lá em São Carlos, ligado na voz do povo. Deixa eu ver quem mais, Ana Duarte, o João Marcos Machado, o doutor Carlos Paraguaçu, o Júdson Alencar. Cadê o vice-prefeito de Porto Velho, hein? O vice-prefeito de Porto Velho é um substantivo abstrato, meu ilustre Júdson Alencar. A gente sabe que existe, mas não vê. O que mais está aqui com a gente, vamos lá fazer os registros aqui. Doutor Carlos, boa tarde, amigo Arimar, transmita o meu abraço ao admirável Luiz Cláudio. Um abraço pro Carlos Paraguaçu. Manuel Serra, tive o privilégio de trabalhar com Luiz Cláudio, grande ser humano, grande profissional, sucesso nesse novo desafio. Temos um trabalho que até hoje está vivo, que é a Crescide, que foi nós que implantamos junto com o Manuel Serra, na época eu fui secretário de Estado, é chamado hoje Banco do Povo. Projeto que deu certo e parabéns, viu, Manuel Serra, toda a sua equipe. Muito bem, o Edmar Alves acompanhando o programa, líder de audiência aqui em São Carlos, Baixo Madeira, antenado no programa. Rose Piovesan, ligada na voz do povo. O meu ilustre doutor Cláudio Silveira, procurador de justiça ligado conosco. Professor Otacílio da Universidade Federal de Rondônia, muito obrigado. O Anderson Silva, Luiz Cláudio, você acha que sua derrota na campanha eleitoral, não foi por sua votação na reforma trabalhista? Anderson, a reforma trabalhista, eu quero te dizer que ela não tirou direito dos trabalhadores. Foi feita uma reforma para tentar flexibilizar, Anderson, a questão do contato entre o trabalhador e o patrão. Não foi mexido em férias, desce terceiro, não foi retirado. Todos os direitos o trabalhador tem, não foi retirado. Uma reforma que não deu aquele resultado todo como a relação de geração de emprego. O senhor votou com convicção, deputado? Eu votei consciente de que era melhor para o Brasil. Então, como não foi para tirar direito do trabalhador, eu votei com esse objetivo. Então, hoje, por exemplo, ninguém nem está falando mais, Arimar, de que vão revogar essa reforma trabalhista, né? Não vão, porque ela realmente não tirou, eu inclusive, eu sofri antes com isso, porque em todas as reuniões as pessoas me perguntavam e eu nunca neguei que votei a favor e estava pronto para o debate. Perguntava qual foi o direito que foi retirado, ninguém sabia dizer. Então, infelizmente, fizeram da reforma trabalhista, né? Uma coisa demoníaca para o trabalhador, que na verdade não foi. A grande reforma que vai tirar direitos é a previdenciária, essa vai. Muito bem, o Pedro Francisco está ligado conosco, a Lucy Leide, a Lucy Leide copiou da minha pauta aqui a pergunta que eu ia fazer daqui a pouquinho. Tá bom, Lucy Leide, um abraço. Claudecir Ferreira, ligado na voz do povo, meu amigo Josi Monteiro também tá com a gente, Sérgio Paulo Rocha, meu amigo Jean Fialho, doutor Amadeu Machado ligado na voz do povo, Ana Sá, Elisete Limeira, Judson Alencar, obrigado, Judson, Elisete, boa tarde, dinheiro saiu para tudo quanto foi lado e tudo falta, meu Deus, como é que é aqui? Boa tarde, animais, sai dinheiro para tudo foi lado, falta época, falta na época de política, eh, o Miguel Sena ligado na voz do povo, a Neuma, tá em Giparaná, o Zé de Oliveira, muito obrigado, professor Ataciri, boa tarde, boa tarde ao secretário Luiz Cláudio, o Luiz Eduardo Oliveira, Lu Pires, a Neuma, grande abraço ao Luiz, já disse aqui, bom, eu vou fazer um intervalo, o Elmo Rodrigues, o Jean Fialho, todas as perguntas que foram feitas aqui, eu vou repeti-las daqui a pouquinho, o Ivaldo do Flamengo, o Elias Souza, a Márcia Marques ligada com a gente, a Márcia Nunes também, muito bem, eu vou ao primeiro intervalo, eu volto na sequência para saber do Luiz Cláudio, o atual secretário de Agricultura do município de Porto Velho, quais são as prioridades, que foco ele pretende implementar, como sendo o norte da administração dele, a presidência dessa pasta, que é a agricultura de Porto Velho, eu volto já já. Você está ouvindo a voz do povo. Campanha global que busca fortalecer a enfermagem chegou ao Brasil, é o Nansinal, que vem promover o protagonismo que a enfermagem tem na área da saúde. As principais metas da campanha são a ampliação dos investimentos em formação e desenvolvimento profissional, melhorias nas normas e condições de trabalho, além de referenciar a atuação dos profissionais em todas as áreas da saúde, educação e pesquisa. O Conselho Federal de Enfermagem e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP são os responsáveis pelo programa no Brasil. A campanha vai apresentar os projetos inovadores que os profissionais da enfermagem estão desenvolvendo em todo o país. O Nansinal nasceu da parceria entre a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros. Acesse o site www.nansinalbr.org e conheça detalhes da campanha e projetos inspiradores desenvolvidos no Brasil. A informação precisa, com credibilidade, os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do sistema de ensino poliedro. Bicicletas, Lodzã, trinta anos, pedalando com você. A voz do povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta, a voz do povo, aqui na capital, nos cento e três ponto um, interior do estado, através da rede Antena Ritz, cobrindo do Vale do Jamari até o Vale do Guaporé, levando a informação precisa, com credibilidade, que o programa tenta imprimir todo dia aqui na voz do povo. Então, você que se liga na voz do povo, na capital, no interior do estado, você que é meu ilustre internauta ligado aqui com a gente, mande mensagem, já já eu as coloco aqui para o deputado, ex-deputado, atual secretário de agricultura, Luiz Cláudio Pereira. Fazer mais registro aqui, falei do Miguel Seno, o Elmo Rodrigues também está ligado na voz do povo e outros internautas que nesse momento me dão a honra de estar assistindo o programa e participando também. A Márcia Marques Lopes está ligada conosco, o Lainé Francisco está ligado com a gente também, muito obrigado, e uma série de outros ouvintes aqui, internautas participando da voz do povo. Bom, no bloco anterior, eu perguntava então ao ex-deputado federal, atual secretário de agricultura de Porto Velho, Luiz Cláudio Pereira, qual o foco que ele pretende dar à pasta daquele presídio da agricultura? Que norte ele pretende implementar? Que mar que ele quer deixar? Muito bem, Arimar. Eu, quando assumi o cargo em 2003, secretário de Estado da agricultura, nós tínhamos um problema grave, que era o estado de Rondônia tinha um rebanho bovino, mas não podia exportar o que não era livre de febre aftosa. É lógico que outros governos anteriores fizeram alguma coisa, mas quem conseguiu consolidar esse processo foi na minha gestão. Em 2004, nós fomos em Paris buscar esse título, e hoje Rondônia é um grande exportador de carne bovina para mais de 50 países, né? E de igual para igual com qualquer outro estado brasileiro, inclusive com uma diferença. Agora vai passar a ser estado livre de febre aftosa sem vacinação, só tem Santa Catarina. Então para vocês verem o que a gente fez lá atrás, a resposta que está tendo agora. Nós conseguimos naquela época, Arimar, dar incentivo para mais de 300 indústrias, inclusive o Manel Serra, que trabalhava junto comigo, ele é testemunho disso, né? Um programa de incentivo tributário, de ir atrás de empresas para Rondônia, naquela época. Então, vamos falar de Porto Velho. Vamos falar de hoje. Porto Velho, por exemplo. Porto Velho tem um maior rebanho de bovinos do estado, né? É um território, tem uma área territorial muito grande, por isso que tem aí quase 7 mil quilômetros de estradas vicinais, né? Nós estamos aqui, pegar aqui ao entorno de Porto Velho, indo para 319, indo até Califórnia extrema, Jaciparaná, enfim, o Rio Baneirantes, Rio Pardo, são quase 7 mil quilômetros de estradas e está na nossa responsabilidade. O que você pretende fazer? Arrumar bem essas estradas, porque sem estrada... Tem recurso para isso? Eu já consegui, por exemplo, não tinha, né? Porque era subsecretaria. Aí transformou aqui, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores de Porto Velho, que por unanimidade votaram a favor da recriação da SEMAGRI, que é a Secretaria Municipal da Agricultura, e por unanimidade também da classe produtora, que é quem solicitava o retorno da SEMAGRI. Eu peguei uma secretaria com orçamento de 2 milhões e 800, já foi gasto 2 milhões e meio, tem um saldo de 300 mil. O que isso efetivamente pretende fazer, então? Já consegui 3 milhões, aí foi um recurso que eu consegui, né? Trazer para o município e a Câmara de Vereadores, numa votação que eu quero agradecer mais uma vez, inclusive o relator foi o Marcelo Reis, ele autorizou o prefeito na questão do superávit de remanejar mais 3 milhões para a SEMAGRI. Então, quem tinha 2 milhões e 800, agora vai para quase 9. Nós vamos recuperar todas as estradas a Arimar, mas vamos recuperar de verdade. Vamos fazer um trabalho bem feito. Essa é a nossa prioridade. Eu já estou arrumando as máquinas, muitas máquinas quebradas, muita, muita máquina precisando de reforma e a partir de junho a gente vai começar. De agora, de imediato, estão fazendo alguns casos de emergência. Você sabe daquele problema que houve, transporte escolar, então estão acudindo primeiro as estradas que estavam intransitáveis para poder viabilizar a questão do transporte escolar, como também o escoamento da produção. Bom, então vamos pela ordem, então, estradas e mais. Estradas. E agora nós vamos desenvolver um grande programa que eu quero implantar em Porto Velho, que é um programa de mecanização agrícola, mas com a finalidade de incentivar a produção de mandioca. No plano prático, isso é como? Sim, eu quero incentivar 2 mil hectares de mandioca este ano. Aí o produtor que vai se inscrever nesse programa vai de 1 até 4 hectares. Nós vamos gradear a área para ele, vamos transportar o calcário e vamos também arrumar a maniva, ou seja, uma rama de qualidade para ele plantar. Hoje, o pequeno produtor que planta mandioca em Porto Velho, ele tem uma produtividade de 12 toneladas por hectare, sendo que nós podemos chegar até 30 toneladas. Então, você vê a diferença. Qual é o objetivo da questão de a gente criar um polo, um polo com a cultura da mandioca, que podemos consorciar, inclusive, com uma fruta tropical nossa. Pode ser o cupuaçu, pode ser o abacaxi, que são frutas que hoje nós temos várias agroindústrias hoje paradas, fechadas, aqui no Baixo Madeira, aqui na região de Porto Velho, por falta de matéria pruna. Nós podemos ser o maior polo produtivo na área de derivados da mandioca. Por exemplo, Rondônia, Rondônia chega só em Porto Velho, do Paraná, mais de cinco caminhões de 45 toneladas de fécula, ou seja, de amido de mandioca, vindo de 2.500 quilômetros para vir abaixar Porto Velho e até Manaus. Deputado, o que mais em relação? Então, estradas? Eu quero incentivar, eu quero incentivar a produção, o que mais? Porque senão nós não podemos pensar numa angústia de fécula aqui na capital. A questão da fruticultura, mas é uma fruticultura que o produtor pode realmente trabalhar com tranquilidade. O cupuaçu, o abacaxi, são frutas, o maracujá, são frutas... Como é que se dá esse incentivo? O município vai lá fazer com... O que vai fazer? Nós vamos, então, nós vamos mecanizar para implantar, né? E aí mecanizar? Por exemplo, até 4 hectares, nós vamos mecanizar para ele com trator, com grade, vamos remover a terra, né? E vamos aí, já estamos em parceria, também tem um cacau, cacau clonal, que o... a secretaria está fazendo um trabalho em parceria aí com o pessoal lá dos apenados. Então, nós vamos produzir as mudas, as mudas e fomentar ao pequeno produto. Vamos falar de psicultura, então? A psicultura está um problema, Arimar, tenho que ser muito sincero contigo. Nós temos hoje em Porto Velho, por exemplo, 80% dos tanques de psicultura aqui estão parados, sem produzir peixe, tá? Sem produzir peixe. Então, nós temos que fazer uma parceria com a Emater, buscar o crédito e reativar esses tanques que estão aí paralisados, sem produção. O que que aconteceu? O produtor começou a trabalhar com peixe, aí faltou, teve dificuldade de assistência técnica, mas o preço da ração foi muito alto, ficou muito caro. Nós temos que trabalhar com o objetivo de reduzir o custo para ele ter uma rentabilidade e tornar a psicultura realmente viável. Reduzir o custo começaria por onde? Com tentar fazer um sistema alternativo, por exemplo. Como é que seria isso? A ração, mas também, quando eu falo da mandioca, é que nós podemos aproveitar os subprodutos para a ração, né? Substituir o milho, no caso, pequenos animais, o próprio peixe, da vaca de leite, da galinha caipira. Então, da mandioca não se perde nada, nada. Então, é uma cultura que não exige também muita adubação e é uma cultura tradicional da nossa que nós podemos. Então, o que que a gente tem que fazer? Reduzir custo na ração para os piscicultores. Senão, eles não vão ter renda, Arimar. Secretário, como é que seria reduzir custo na ração? Ele vai comprar? O município vai incentivar? Não só a ração comprada, que a ração ficou cara, por causa da soja, do preço do milho, né? Então, subiu muito. E vai reaproveitar insumos? Ia tentar reaproveitar alguns produtos, que isso é possível, tem produtor em Aliquem fazendo isso, tem produtores em outros municípios também fazendo isso. Trabalhar com a qualidade da água, uma renovação maior da água, adubar a própria água, você tem um ambiente melhor para o peixe, ele tem uma conversão alimentar melhor. Então, às vezes, o produtor lá, o piscicultor, Arimar, tem uma água com pH lá embaixo e aí ele joga muita ração e o peixe não converte em carne, né? E aí, o que que acontece? O custo dele aumenta e ele, quando vai vender o peixe, às vezes não tem aquela rentabilidade que ele esperava. Então, primeiro, nós temos que trabalhar essa situação, incentivar, nós temos aí um frigorífico pescado aí na região de Itapuã, né? Vai precisar de bastante peixe, é importante a gente organizar essa cadeia produtiva, com assistência técnica, com redução de custos, com crédito disponível para ele e com mercado garantido também, mesmo que nós sabemos que Porto Velho exporta muito peixe, o peixe, podemos dizer assim, sem processar, que vai para Manaus, hoje o povo portovelense gosta muito do nosso tambaqui e vem muito peixe ainda do interior, de Arquemes, da região de Minas da Serra. Para agregar valor ao peixe. Exatamente. Então, o objetivo nosso é esse. Primeiro, por que que tem 80% de tanque sem funcionar de peixe aqui em Porto Velho? Então, eu quero saber qual é o motivo real disso. É realmente o preço da ração, que é muito caro? O que que é necessário? Falta assistência técnica? Falta crédito, né? Porque mercado tem, né? Tem um corpo técnico, um instrumental humano, digamos assim, qualificado para dar esse tratamento tal pequeno agricultor? Veja bem, a Secretaria Municipal da Agricultura, ela não tem condições de dar assistência técnica permanente ao nosso, mas nós temos maneiras de boas práticas, de fazer encontros, cursos, e eu quero a parceria da EMATER. É tanto, Arimar, falar em EMATER, eu vou entregar agora, inclusive, com um recurso meu, que foi como deputado federal, que ninguém fez isso. Eu tô entregando para a EMATER agora, 200 computadores, 200 tablets, 15 caminhonetes e 33 e aquele carro-estrada, né? Para fazer assistência técnica. Então, eu vou atender o quê? Quase o estado inteiro. Eu vou cobrar da EMATER. A EMATER, se der condições para ela, ela trabalha, ela tem pessoas competentes no quadro. Nós temos aí grandes profissionais também, na própria Secretaria do Estado da Agricultura. Nós temos o Carlinho Pinto, que é o Maranhão, que é um dos melhores hoje profissionais da piscicultura. Ele nos ajuda, inclusive, a trabalhar essa situação. Então, eu hoje tenho lá dois engenheiros agrônomos na SEMA Agrícola, não tenho nenhum técnico agrícola, eu tenho só dois agrônomos e uma veterinária que é da área de inspeção. Então, duas veterinárias que é da área de inspeção, que eu não posso usar para assistência técnica. Daí a minha pergunta. Eu tenho que buscar parceria, Arimar. Tem um Senac que está gastando muito dinheiro aí fazendo curso, nós temos que otimizar isso. Eu sou contra o desperdício, alguém está fazendo uma coisa só, várias pessoas. O Sebrae, que também se meteu na piscicultura. Então, é interessante a gente se juntar, já que estamos em época muito difícil de retornar. Todos os atores em prol de um objetivo. É, não vamos desperdiçar dinheiro. Eu preciso fazer um intervalo, então, o secretário da Agricultura, Luiz Cláudio Pereira, restando a presença do meu ilustre Elia Souza. Obrigado aí. A Márcia Marques Lopes está ligada na voz do povo. Boa tarde, Márcia. O Raimundo Nonato está ligado com a gente aqui também. O Arraial Leste, Lainê, já falei do Lainê aqui. A doutora Juscelia também cumprimenta o programa. O professor Otacílio já está fazendo pergunta na volta. Eu vou aproveitar todas essas perguntas. É de Nilce Barba. A Claudete também está ligada na voz do povo. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Edmilson Cunha, ligado na voz do povo. O Anderson Sanduba, Maria Dejane também entrou nesse momento. A Lauriane Natália, a Jane Souza, a Isabel Cristina. Que maravilha de audiência, deputado. Vamos pra adiante aqui, fazer os registros aqui. Dei uma travadinha aqui, mas já destravou. Vamos lá. A Márcia está no carro, a Márcia Nunes, assistindo lá dentro do carro, ouvindo na Caiari, na capital e com o carro lá, vendo as imagens aqui. O Marcelo da Márcia também fez perguntas aqui. Bom, eu vou pro intervalo, eu volto na sequência com o terceiro bloco da voz do povo, enquanto o seu excelente ouvinte da capital do interior, ligado no programa, manda mensagens. Nove, nove, três, dezessete, vinte e sete, quinze. Agora, na volta, é só o ouvinte que se cai nos braços, digamos assim, do nosso convidado de hoje. Eu volto já já. Você está ouvindo a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade, os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas, rodizã, trinta anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No colégio classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio classe A, escola parceira do sistema de ensino poliedro. Você está sempre um passo à frente, levando saúde a lugares inimagináveis. Onde você decide inovar, mudanças acontecem. Profissional de enfermagem, mostre para o mundo do que você é capaz. Onde há vida, há enfermagem. Onde há vida, há você. Nursing Now Brasil, uma campanha promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Acesse www.nursingnowbr.com.br. A voz do povo. Apresentações, Arimar Souza de Sá. De volta, a voz do povo em seu terceiro bloco, aqui nos cento e três ponto um, na capital de Rondônia, para todo o estado, através da rede Antena Ritz, cobrindo aí do Vale de Jamaria ao Vale do Guaporé, levando informações a respeito dos assuntos comuns, mas de interesse social, cujos temas são debatidos aqui na voz do povo. Você, amigo ouvinte, que se liga conosco, agora chegou a hora e a vez de atendê-los aqui. Bom, deixa eu ver quem mais já fez perguntas. A professora Lucy Leide fez perguntas, já fiz a respeito do Norte, que ele vai tomar. O Jean Fialho parabeniza o programa, pelo convite a esse grande secretário, ex-deputado, deveria estar na Câmara Federal, bem como o ex-deputado Garçom também. O Rondônia perdeu muito, dizendo o Fialho, sem o deputado Luiz Cláudio. Falei rapidinho com ele, para a gente correr aqui um pouquinho. É o Jean, né? Jean. Obrigado, Jean, pelo reconhecimento, mas a gente, no mundo democrático, a gente tem que entender isso. O Ivaldo, do Flamengo, pergunta se a administração do Hildo, como é que o Luiz Cláudio está vendo a administração? Colocou ele numa saia justa aqui, que é nota, inclusive. Veja bem, Alimar, uma coisa que... O Ivaldo. Ivaldo, que a população talvez não tenha conhecimento, mas eu já essa, uma semana só de nomeados, de nomeado como secretário, e conversando com a equipe do secretário do Planejamento, que é o Guilherme S, com a Valéria ali, eu vi o seguinte, a transparência da gestão do Ivaldo é muito boa. Ele realmente organizou a parte administrativa da Prefeitura, diante de tanta dificuldade hoje que um gestor tem de aplicar os recursos. Então, o Ivaldo organizou, tem uma equipe muito competente disso. Infelizmente, demora as coisas a acontecerem, mas ainda é a questão da burocracia. Então, ele organizou toda a parte de gestão do município de Porto Velho. Vamos correr um pouquinho, então? Vamos lá. Vamos lá, então. O professor Otacílio, da Universidade Federal de Rondônia, doutor na área da economia, ele ouve falar que a Semagric não vai bem, não funciona, mas ele faz uma defesa. Ele disse, tenho realizado trabalhos com produtores e, principalmente, com agroindústrias, de produtores rurais, agricultura familiar e tal, tal. E ele disse que pequeno, como é que ele diz aqui, meu Deus do céu, eu tive que realizar com produtores rurais a verticalização da pequena produção, onde a Semagric exerce papel fundamental no trabalho, diz o professor. Obrigado, professor Otacílio, e nós vamos melhorar mais ainda esse trabalho. Nós temos, por exemplo, as agroindústrias de farinhas aqui, de farinheiras. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa farinha, queremos certificar essas farinheiras com qualidade, para que a gente possa fornecer ao consumidor um produto de qualidade. A mesma coisa das agroindústrias, Arimar. Nós temos muita gente aí produzindo polpa de frutas, precisamos qualificar esse pessoal melhor ainda, dar todo o atendimento especial para que eles possam oferecer para as pessoas um produto de excelente qualidade. O Judson está reclamando aqui. Ele diz o seguinte, somente agora que vai estruturar essa secretaria, quer dizer, depois de dois anos, fale com o Judson. O Judson, o próprio prefeito Hildo, ele reconhece que foi uma falha do período da transição de ter reduzido a Semagric como subsecretaria. Mas graças a Deus que ele há tempo ainda reconheceu isso, e agora com o apoio da Câmara foi unânime, agora a coisa vai funcionar melhor, e com certeza nós vamos dar atendimento que a Secretaria de Agricultura pode fornecer a classe produtora. Muito bem, para você da capital de Rondônia, para você do interior, para você internauta, este é o terceiro bloco da Voz do Povo, um programa que entra no ar de segunda a sexta-feira. Eu sou Arimar Souza de Sá, estou aqui entrevistando o deputado federal, ex-deputado Luiz Cláudio Pereira, atual secretário de Agricultura, debatendo assuntos de interesse social, nesse momento, da agricultura. A professora Lúcia Leite Feitosa quer saber qual é a medida que será tomada de imediato para proibir que os madeireiros que atuam na ilegalidade, destruindo essas estradas e sinais, atinjam alunos, atinjam o transporte colar. O que vai ser feito? Professora, se esses empresários estão utilizando essas estradas em época das águas, por exemplo, eu acho que nós temos que realmente... Proibir. Proibir. Época, por exemplo, período muito chuvoso. Um caminhão com um excesso de tonelada realmente vai rebentar a estrada. Você tem razão e nós vamos trabalhar nessa situação. A Lauriane Natália, ligada na Voz do Povo, o Edmilson Cunha, o Jorge Costa. Jorge entrou agora, muito obrigado. A Nalva também está ligada na Voz do Povo. O Edmilson Cunha quer saber... O senhor vai ajudar o agricultor fabricando tanques? Na piscultura? Na piscultura. O Edmilson é o seguinte, nós estamos com um problema hoje de muitos tanques parados sem funcionar. Então, por exemplo, o produtor que quer trabalhar com a piscultura, primeiro, ele tem que ter água, bastante água na propriedade. Tirar a licença ambiental, hoje é uma exigência, não tem jeito. E aí, nós vamos continuar com esse programa, mas vamos realmente fazer aquilo que o produtor possa depois funcionar o tanque e ter renda, senão a gente joga dinheiro fora e esse não é o meu perfil. Aquilo que é para fazer desperdício, eu não vou fazer. O Marcelo da Márcia, por que o secretário não pede um concurso público para a secretaria? Ou seja, não é feito um concurso para atender a demanda da secretaria? Realmente, a secretaria precisa de técnicos agrícolas, precisa de veterinários para fazer o trabalho de campo. Nós temos médicos veterinários, mas para fazer o trabalho de inspeção sanitária, que no caso, nós temos sim, plantado, e lá tem um pessoal do quadro. Então, realmente, a secretaria precisa disso. Meu amigo William Soares, lá no município de Ouro Preto do Oeste. Alô, William Soares. O Anderson Sanduba, Maria Dejane, que entrou agora há pouco, todo mundo ligado aqui na voz do povo. Deixa eu ver quem mais as perguntas, de vez em quando dá uma travadinha na internet aqui. Meu amigo Salim Evangelista, o Evandro Reis, o Teobaldo Marinho, o Carlos Luz. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. O Nathanel de Oliveira. Boa tarde, amigo William. Boa tarde, meu nobre. Eu vi uma notícia que me deixou alegre. O prefeito reformou e hoje o prédio do relógio vai ser instalada a prefeitura lá? Vai ser a sede da prefeitura? Sim, o gabinete do prefeito vai ser lá. É, a ideia é excelente, né, Elmar? Porque onde está ali... Ali, ali, sucateou já faz tempo, né? O Léo Paz ligou para estar na voz do povo, a Jana Ferri. Muito obrigado, Jana Ferri também. Bom, enquanto chegam outras perguntas, agora eu vou partir para a minha pauta novamente. Bom, já falamos dos seus feitos da agricultura. Eu gostaria de saber agora a respeito da pecuária. Nós abrimos o programa, o secretário falando a respeito dos feitos dele, na condição de secretário de agricultura, que refletem hoje ainda, pelo que ele disse, nessa administração de agora. Mas, do ponto de vista de prestígio aos produtores rurais, enfim, aos fazendeiros da cidade de Porto Velho, digamos assim, como é que o senhor pretende prestigiá-los? Então, nós temos alguns problemas ainda, Elmar, que não é competência nossa, da Secretaria Municipal de Agricultura, que é a regularização fundiária. Esse é um problema tônico, né? Infelizmente, isso aí é competência do governo federal, e passa governo em outro, e a coisa é muito lenta. Nós temos o INCRA aí, o INCRA é um órgão que está totalmente sucateado de falta de gente. Tinha um programa chamado Terra Legal, e agora estão juntando. Eu acho que vai facilitar mais a vida. Secretário, a questão ambiental, eu acho que o produtor hoje, tanto pequeno, médio, grande produtor, ele tem dificuldade, muitas áreas sem regularização, aí, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Elmar. O Banco da Amazônia tem hoje, disponível para Rondônia, 900 milhões para financiar a agricultura familiar, e 1 bilhão e 700 milhões para financiar o agronegócio. E não vai conseguir gastar esse dinheiro por dificuldades de regularização fundiária e outras dificuldades mais na área ambiental. Então, é um problema sério. Então, dinheiro de crédito e um crédito subsidiado existe. Agora, é necessário resolver os problemas, né? Mas existe, assim, muita conversa fiada, e até agora também o governo federal não, não ainda, na verdade, não adiantou nada essa questão da regularização fundiária. Eu quero me reportar ainda aquele fato que deu origem a alguns comentários seus aqui na abertura do programa. A união de todos os atores em prol de objetivos comuns, por exemplo, o Senar dá curso para pequeno agricultor, para médio agricultor, o SEBRAE ajuda no financiamento ou dando subsídios para que ele melhore a produção, a agricultura do Estado faz um curso, a banho, não sei quem. Por que não reunirem-se todos eles num objetivo só? Ora, se está incipiente, digamos, a agricultura de Porto Velho, o Estado vai bem, está fornecendo um curso, por que todos não ombrearem em si numa convicção só e todos tratarem o problema no atacado, ao invés de tratar um no varejo, outro no varejo, e acabar não chegando a lugar nenhum? Tu tem toda a razão, Arimar. Eu, como ex-deputado federal, eu fiz audiência pública. Inclusive, por exemplo, o SEBRAE. O SEBRAE quer fazer pesquisa no setor agropecuário, que não é o ar. Não é do mentir dele. Então, passa esse dinheiro lá do SEBRAE, para pesquisa no setor agropecuário, passa para a Embrapa, que tem doutores formados. Pois é, tem doutores que trabalham na mesma situação. Ah, o SEBRAE quer fazer assistência técnica, passa para a EMATER, que tem um quadro definitivo. Ah, o Senar tem um bilhão e tantos milhões por ano. Eu tentei colocar um projeto lá para tirar 2% desse orçamento do Senar e passar para a EMATER fazer assistência técnica, porque eles têm dificuldade, falta combustível para eles irem para o campo. Eles têm um quadro definitivo. Pois é. Seria um mateio do problema para todos os atores. Eu gostei quando o ministro da Economia disse que ia cortar metade dos recursos do sistema S, do SEBRAE. Eu acho que não é cortar, é exatamente passar esse dinheiro para quem tem competência para fazer. Não adianta o SEBRAE querer fazer pesquisa, Arimar, se ele não tem. Aí ele vai contratar consultores com valores altos e depois não tem continuidade do assunto. É o Gabriel, o SEBRAE se meteu a fazer pesquisa de pirar o cu e gastaram milhões e milhões. Não foi agora nessa gestão, no passado. Lá em Pimenta Bueno, não deu nada. O dinheiro foi empurrá-lo. Entendeu? Está aí. Cadê a pesquisa do pior do cu? Estão fazendo agora um trabalho que vem o SEBRAE estar junto, trazendo professores da Universidade de São Paulo e tal. Então, o que tem que fazer? É exatamente racionalizar os recursos e repassar para quem tem competência de fazer. Foi na esteira mais ou menos do que eu coloquei aqui. Bom, vou fazer um intervalo para o último bloco do programa. Porto Velho, de resto do estado de Rondônia, vive uma epidemia de câncer. Aí dizem que é o agrotóxico, outro fala que é a ração que dá para o peixe, outra fala que é a ração que dá para a carne. Enfim, que até hoje, não sei o porquê, de novo é um estudo para de fato observar. Tanto é verdade que temos o hospital de câncer aqui, de São Paulo, aqui na cidade de Porto Velho. Nesse sentido, eu gostaria de saber do secretário de Agricultura do município de Porto Velho, se há estudos para observar essa questão, se a carne que a gente consome é de qualidade, o peixe é de qualidade, os insumos, enfim, no geral, que são levados para plantar e tudo mais, se tem a qualidade que não afeta a saúde humana. Eu vou para o intervalo, eu volto na sequência do último bloco da Voz do Povo, tratando desse assunto de velas inteligentes e que quase sempre não é abordado por aí. E, ora, se câncer está dando no meio da canela aqui, por que não vê essa questão? Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Campanha global que busca fortalecer a enfermagem chegou ao Brasil. É o Nansinal, que vem promover o protagonismo que a enfermagem tem na área da saúde. As principais metas da campanha são a ampliação dos investimentos em formação e desenvolvimento profissional, melhorias nas normas e condições de trabalho, além de evidenciar a atuação dos profissionais em todas as áreas da saúde, educação e pesquisa. O Conselho Federal de Enfermagem e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP são os responsáveis pelo programa no Brasil. A campanha vai apresentar os projetos inovadores que os profissionais da enfermagem estão desenvolvendo em todo o país. O Nansinal nasceu da parceria entre a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros. Acesse o site www.nansinalbr.org e conheça detalhes da campanha e projetos inspiradores desenvolvidos no Brasil. A informação precisa. Com credibilidade. Os fatos no ar. No momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do sistema de ensino poliedro. Bicicletas Rodizan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentações, Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, o meio-dia, no seu rádio, trazendo assuntos de interesse social, debatendo sem rodeios, sem mentiras, sem fazer remendos aqui. E é exatamente hoje, o assunto palpitante é da agricultura. Eu estou entrevistando o ex-deputado federal, o ex-secretário de Agricultura de Rondônia, atual secretário de Agricultura da capital, o Luiz Cláudio Pereira. Registrando aqui a presença do Eli Fagundes, Fagundes, perdão, ligado na Voz do Povo. Meu Luiz João Carlos Bassal dos Santos, está ligado com a gente aqui, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está aqui, devia dar uma travadinha aqui na internet, ainda bem que vai mudando aqui. Olha, a Jana já registrei, o doutor Claudino Alencar, procurador do Detran, muito obrigado aí. Meu amigo Everaldo Fogaça, ligado na Voz do Povo. Edmilson Cunha, o Mário Sérgio também entrou agora há pouco. A Michele Leite também está ligada no programa. Muito obrigado, Michele. Bom, no bloco anterior, eu perguntava ao deputado federal, ex-deputado federal, atual secretário de Agricultura de Porto Velho, sobre essa epidemia de câncer que a cidade experimenta, o Estado experimenta. Não obstante, a gente observa também, até hoje ninguém ouviu falar se tem estudos, se não tem estudos, em relação à carne que a gente come, o peixe que a gente come, fala-se do agrotóxico, fala de uma série de situações de manejo e tudo mais. Mas até agora, efetivamente, ninguém sabe o que causa tanto câncer na cidade. Considerando, então, ele que é secretário de Agricultura, já foi deputado federal, foi secretário de Agricultura do Estado, certamente conhece bem da pasta. Por que não há estudos? Nunca ninguém se tocou em fazer um estudo para ver por que tem tanto câncer na cidade, já que há acusações de que vem da agricultura, secretário? Olha, animar a modesta parte, mas eu acho que foi a pergunta mais importante que você fez nesse programa. Eu quero aqui registrar a presença do ex-deputado Miguel Sena e do Chico Gasson, que estão aqui presentes. Essa pergunta é muito importante. Veja bem, quais são os estudos que existem hoje? A questão da água, da água potável. Porque os estudos que têm hoje comprovado que o pH da água que nós temos que consumir estaria em torno de 7. O que significa, praticamente falando? E a maioria das águas nossas aqui é 4, 3,5. Então, o que acontece? Segundo os estudos na medicina, se a água estiver abaixo de 7... De 7...